Vai lá comer? Não, meu filho! Deixa ela comer! Ô, dó! Lara tá com fome, deixa a Lara comer! Ixi, Lara! Então, deixa o Rex, então, comer! Deixa o Rex comer! Ixi! Ixi, Rex! E é pior que eu não quis deixar que você... Ixi, ficou branco assim! Então, vai, deixa a Magali comer, então, Todd! Deixa a Magali comer, então! Ela é boazinha! Deixa a... Ixi! Ixi, Magali! Ixi! Ninguém! Ninguém pode comer! Que foi, meu filho? Deixa eu alisar você pra você ficar calminho! Calma, meu filho, calma! Deixa esse comer, deixa! Vai, pode comer, Rex! Calma, Rex! Pode comer, Rex! Você vai deixar, pode comer, meu filho! Não, meu filho! Deixa esse comer! Ixi! Pode não, Rex! Você vai deixar, não, Rex! Ixi, Rex! Sai daí, Rex! Amor, Deus, você é Rex! Come! Vem cá, Riqueza! Você vai deixar você comer, Riqueza? Vamos lá! Vamos lá! Deixa ela comer! Deixa a sua mulher comer, então! Deixa a sua esposa comer! Ixi! Nem a sua esposa! Deixa ela comer! Come, meu filho! Come! Come, Riqueza! Não come! Ninguém come antes do Rex! Ninguém come antes do Todd, gente! Olha o pãozinho comendo! Tá gostoso, né, meu filho? Tá gostoso, né? Tá gostoso, né? Correu com o panda! Ixi, panda! O céu tá lá guardado, panda! Nosso Deus! Ninguém vai comer, nem o panda! Correu com o panda! Que bravesa é essa, meu filho? Gente, gente! Você tá muito malvado, Ré, Todd! Você não quer deixar ninguém comer, Todd? O que que é isso, Todd? Deixa eu pegar pra dar esse? Deixa eu pegar! Pode pegar! Ai, 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 Todd! Agora deixa eles comer! Gente! O meu bebê vai comer angu! Os pinxzer vão comer o anguzinho que eu fiz! Ó, eu esfiei com a colherzinha! Gente, não pode dar quente! Faz um anguzinho gostosinho com carne! Com caldo de carne! E dá eles! Mas não pode ser! Vocês tem que olhar! Não pode dar quente! Tem que dar morno! Tá? Não dá anguzinho frio! Que tadinho, né? Isso merece pra mim! É um anguzinho morninho, gente! Eu vou dar pra meus bebês, tá? Eu fiz pra eles com caldo de carne! Tá uma delícia! Uma delícia! Eu vou pausar aqui e vou dar a eles o anguzinho! Gente, eu separei o angu do gato aqui, ó! Do panda! Tem que colocar separado! Mas o menino tá querendo o quê? Angu! Ai, o Todd, gente! O Todd não quer deixar nem o filhote chegar perto! Ó, que sabe que eu vou dar o angu! Ó, você tá bravo, meu filho? É! Oxe, olha! Que isso, meu filho? Só você que vai comer? Não, não pode! Cheirando, gente! Olha ele cheirando! Olha o filhote! Olha, olha! O filhote tá tudo! Ih, o filho! Quem que? Quem que, papá? Quem que? Ai, o Todd é bravo, gente! Ai, o Todd, gente! Que ciúme, gente! Que ciúme, gente! Que ciúme! Ih, meu filho, tá gostoso! Gente, que valentia é essa, Todd! Que valentia é essa, meu filho! Todo mundo fica lá no cantinho! Gente, quem vai comer primeiro, viu, Rex? É o papai! Panda, o seu já tá lá, viu, Panda? É o papai, Rex! Oi, gente! Oi! Vamos ver! Vamos lá, vamos pegar com os bichinhos! Vamos lá, papai colocou lá pra vocês, vai! Ixi, vai dar briga! Ixi! Que isso, Todd? Deixa o Rex comer, Todd! Vai lá, Rex! Comer? Vai, meu filho! Comer? Gente, o papai não quer deixar, não! Vai lá comer, moço! Ixi! Vai lá comer! Nossa, Deus! Todd quer deixar você comer, não! Vai lá comer, meu filho! Ixi! Vai lá! Tá gostoso, Todd? Vai lá comer, esses bobão! Come lá, moço! Vai lá comer, vai! 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 Corre! Ixi, tá com medo do papai! Vai lá comer, meu filho! Vai lá comer! Todd, deixa eles comer, Todd! Todd, deixa esse bichinho comer, pra ser! Hum, que delícia! Papai já esfriou, pra comer! Hum, ainda tá morro, né? Ainda tá um pouquinho quente! Gente, tinha um pouquinho de pão ali? Aí, eu coloquei pra eles! Pão também lá dentro! Olha, ele tá comendo as beiradas! Ainda tá morro demais! Ô, meu filho! Vai lá comer! Deixa os bichinhos comer! Vou pausar! Gente, eu vou dar gangu pro meu bebê, ó! Meu bebê, vai comer angu, que eu fiz um angu gostoso! Tá gostoso, Todd? Todd, tá gostoso, meu filho! Tá não? Dá o papá pra cá! Dá o papá pra cá! Deixa eu pegar o papá! Desça! Deixa o papai pegar o papá! Não pode pegar, não? Dá, moço, o papá! Deixa eu pegar o papá e dar os bichinhos pra eles também! Deixa a Lara comer! Pode, Lara! Come, Lara! Todd vai deixar! Ixi! Não, meu filho! Deixa ela comer! Ô, dó! Lara tá com fome! Deixa a Lara comer! Ixi! Lara! Então, deixa o Rex, então, comer! Deixa o Rex comer! Ixi! Ixi, Rex! Você é pior que eu não quis deixar que você... Ixi! Ixi! Vou cobrar a conseguinha! Então, vai! Deixa a Magali comer, então, Todd! Deixa a Magali comer, então! Ela é boazinha! Deixa... Ixi! Ixi, Magali! Então, Ixi! Ninguém! Ninguém pra comer! Que foi, meu filho! Deixa eu alisar você pra você ficar calminho! Calma, meu filho! Calma! Deixa isso comer! Deixa! Vai! Pode comer, Rex! Calma, Rex! Pode comer, Rex! Você vai deixar! Pode comer, meu filho! Não, meu filho! Deixa isso comer! Ixi, não! Pode não, Rex! Você vai deixar, não! Ixi, Rex! Sai daí, Rex! Amor, deixa você, Rex! Come! Vem cá, Riqueza! Você vai deixar você comer, Riqueza? Vamos lá! Vamos lá! Deixa ela comer! Deixa a sua mulher comer, então! Deixa a sua esposa comer! Ixi! Nem a sua esposa! Deixa ela comer! Come, meu filho! Come! Come, Riqueza! Não é que ela é educadinha! Não come! Ninguém come antes do Rex! Ninguém come antes do Todd, gente! Olha o pãozinho comendo! Tá gostoso, né, meu filho? Tá gostoso, né? Ai, ai, ai! Correu com o panda! Ixi, panda! O céu tá lá guardado, panda! Nosso Deus! Ninguém vai comer, nem o panda! Correu com o panda! Que bravesa é essa, meu filho? Sente, gente! Você tá muito malvado, Todd! Você não quer deixar ninguém comer, Todd! Que que é isso, Todd? Deixa eu pegar pra dar esse! Deixa eu pegar! Pode pegar! Ai, 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 Todd! Agora deixa isso comer! Todd, deixa isso comer, Todd! Uai! Come lá, neném! Danil, vai entrar, Danil! Agora o Todd deixa eles comer, gente! Todd, deixa vocês comer, né, meu filho? Tá gostoso, papá? O aguacinho tá gostoso, tá? Tá?